O que é a ilustração? Você desenhava, Rui, desde criança, desde muito cedo. Como é que é a sua primeira lembrança de você desenhando? Olha, sinceramente, a mais antiga e remota memória que eu tenho de mim é sempre com um lápis e um papel na mão. Eu confesso a você que eu sou um desenhista compulsivo. Mas quando chegou na adolescência é que se tornou assim um... eu vi que era um meio de me auto-expressar. Quer dizer, pela minha solidão, pelo meu isolamento. Você era muito tímido? Muito, muito tímido. Eu era também órfão. Era órfão de pai e vivia sozinho com a minha mãe. Então eu acho que o desenho foi também um companheiro da solidão para mim. E até hoje é, viu? Hoje com outras fisionomias. Mas o desenho é sempre um... é sempre algo que você nunca está só. Então o desenho para mim tem esse lado que é puramente íntimo e pessoal. E tem também o lado que é de auto-expressão, de dizer as coisas que eu gosto de dizer. E depois se tornou uma profissão. E até hoje eu venho trabalhando profissionalmente em desenho, em ilustração, design, melhor dizendo. E que horas que passou a ser uma profissão realmente que você passou a ganhar dinheiro com desenho? Isso custou muito, né? Custou muito porque eu tive muita dificuldade. Realmente eu nasci de uma família bastante modesta. E eu tive que trabalhar, assim, muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 16 anos. E eu fui tudo. Eu fui bancário, fui boy, fui comerciário, fui industriário, fui desempregado várias vezes. Mas sempre estudando, sempre estudando desenho. E então, com 20 e poucos anos, eu entrei para a Escola de Belas Artes. Isso no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Que era o meu sonho entrar para a Escola de Belas Artes. E nessa época eu trabalhava como desenhista. Eu comecei como garoto ofício, né? Como ofício no Senai, na Escola de Artes Gráficas. Eu acho que foi muito importante eu ter tido esse contato inicial com as artes gráficas a partir da oficina. Aprendi a me relacionar com as pessoas que vão fazer o meu trabalho. Isso foi muito útil na televisão. Me relacionar bem com as câmeras, me relacionar bem com o cabo-man, me relacionar bem com o diretor de TV. Mas a televisão só entrou bem mais tarde. Bem mais tarde, bem mais tarde. Eu nunca tinha trabalhado em televisão, né? E quando eu voltei para o Brasil em 75, eu não sabia nem onde era a TV Globo, né? Não conhecia nada. Porque quando eu saí do Brasil, era a TV Celso, que era a grande TV, né? Eu me lembro que eu recebi um recado para procurar o Boni na época, né? Eu não sabia também quem era. Eu também não sabia onde é que era a TV Globo. Porque eles tinham visto uma abertura que eu havia feito para a TVE do Pluf de Fantasminha. Só para a gente não se perder, você saiu do Brasil para estudar em Budapeste. Em Budapeste. Aí você estudou desenho? É, eu estudei em Budapeste, eu estudei design e ilustração. Foram as minhas duas especializações. E depois, paralelo à escola, que era facultativo, eu poderia também estudar animação, que eu sempre tive interesse. Aliás, é uma coisa interessante dizer isso, né? A animação, ela intercede muito ao meu trabalho como ilustrador. Às vezes, alguns jornalistas falam assim, ah, ele agora está se dedicando à animação. Na verdade, na década de 60... Você começou profissionalmente, então, você começou com animação. Como animador, como animador, né? Tanto é que quando houve aquela homenagem do Anima Mundi ao meu trabalho, eles reconstituíram um desenho animado que eu tinha feito com 14 anos de idade. Então, quer dizer, o cinema de animação é muito antigo. Eu gosto muito de cinema. Eu me considero um cinéfrio. Mas você foi autodidata com o cinema de animação? Você começou antes de estudar, de ir para estudar em Budapest? Você, com 14 anos, você aprendeu sozinho? Aprendi lendo livros. E também me correspondia com o leste da Europa. Eu escrevi em português para eles. Uma coisa muito engraçada, ingenuidade, assim. Naturalmente, eles viram, ah, vamos responder para esse bobão brasileiro, né? Esse adolescente, você é adolescente. Então, eles mandavam uma série de revistas para mim. Então, o meu sonho, realmente, era estudar no leste da Europa. Porque eles tinham, e têm até hoje, uma excelente gráfica, né? O grafismo do leste europeu é excelente. A ilustração é excelente. Era a melhor escola. Ah, sim. Para o que eu queria, era a melhor escola. E eu me lembro que uma coisa engraçada, assim, na Escola de Belas Artes, eu tinha um professor que gostava muito de mim. E ele falava o seguinte, assim, ah, você tem que ir para os Estados Unidos, porque eu consigo para você uma bolsa para os Estados Unidos. Eu sempre ficava meio assim, Estados Unidos, eu queria ir para a Europa e tal. Aí, um dia, eu falei para ele, assim, ah, professor Vitor, eu quero ir para... Eu, na verdade, eu vou para a Hungria. Aí, ele me olhou, assim, falou, eu estou te oferecendo para você ir para os Estados Unidos, e você quer ir para a Hungria, onde tem aqueles tanques russos. Até hoje me lembro dessa frase dele. Mas, realmente, eu fui para a Hungria e eu acho que eu fiz certo, porque eu estudei numa escola onde eu tinha identificação cultural, identificação cultural no sentido, assim, de apreciar a cultura deles, porque a minha cultura era diferente da deles. Mas eu me dei muito bem lá, no sentido, assim, de aprendizado, de experiência de vida. E tinha alguma questão política também nessa escolha, não? Não. Ir para os Estados Unidos? Também, tinha um pouco, mas eu nunca fui uma pessoa muito politizada. Lógico que eu tinha uma identificação também ideológica com o leste da Europa, né? Eu me considero um homem progressista até hoje, eu não sou um reacionário, mas isso não foi, assim, um motivo central pela escolha, pelo Budapeste ou por Varsóvia. Foi uma escolha estética. Agora, reforçou de alguma forma a sua ideologia, não? Não. Você não pode impor o socialismo a ninguém, você não pode impor nenhum sistema a ninguém. Esse sistema tem que ser construído pelas pessoas. E isso é muito difícil, porque o senhor é um pouco egoísta, né? Outro sonho meu era também trabalhar como professor em desenho industrial na UFRJ. Você trabalha, né? Trabalho lá até hoje, há 25 anos. E então eu passei a desenvolver esse lado que eu gosto do mundo, que é o lado da teoria. Só trabalhar na prática, só desenhar, para mim, não me satisfaz. Eu tenho que ter um lado especulativo, um lado de indagação sobre o design, sobre a ilustração. E, Rui, você acha que desenhar é um dom? Ou qualquer um com muita dedicação consegue? Não, não. Existe uma... Existe algo que é muito natural nas pessoas, né? Quer dizer, eu posso apenas citar, assim, a minha própria saga, né? A minha saga individual. Ninguém me incentivava a desenhar, quer dizer, ninguém me obrigava a desenhar, melhor dizendo. Mas e seus pais desenhavam? Não tinha alguma influência, não? Não, não. Meu pai era uma pessoa de trabalhadoras, simples. Mas essa necessidade de desenhar, isso é natural na pessoa. Depois você vai aprimorando, que isso também não é suficiente. Eu digo isso por causa da minha experiência como professor, né? Não adianta. Tem coisa que parte pela sensibilidade da pessoa, que você não precisa dizer. Você diz uma palavra, a pessoa já compreende. É uma... É uma sintonia com o passado que ele não viveu. É uma... É difícil você ensinar isso. Quer dizer, você pode orientar, você pode dizer algumas... Algumas verdades que você acredita. Mas nunca você pode construir um artista. Um artista não se constrói. O artista, ele se autoconstrói. O que você pode fazer é orientá-lo no máximo. Inclusive, uma coisa interessante, que é um depoimento de vida. Eu tinha muita dificuldade de falar. Eu era gago. Devido a um problema que eu tive, um acidente que eu tive, eu fiquei gago. E o desenho foi que me obrigou a falar. Quer dizer, o desenho... Quando diz assim que o desenho bloqueia a expressão verbal, isso não corresponde à verdade. Não corresponde à verdade. Por que que te obrigava a falar? Pelo seguinte, porque, por exemplo, na Escolinha de Arte do Brasil, a professora chegava e falava assim... Ah, mas que desenho bonito. Que desenho bonito. Como é que você fez isso? Aí eu tinha que falar, suava, beça. Todo tímido, sua muito, né? Então eu fui falando sobre o meu trabalho, falando sobre aquilo que eu fiz. Porque nada é mais verdadeiro do que você falar sobre sua própria experiência. Existe, assim, um passo a passo no seu processo de criação ou não? Quando você tem um trabalho para fazer, como é que é esse processo? Existe? Existe, sim. Ou cada trabalho também é de um jeito? Não, não. Eu tenho, por exemplo, eu leio muito, né? Eu gosto muito de ler. Eu acho que a leitura, para mim, foi também o meu companheiro de solidão também. Porque quando você está lendo, você está viajando. É, sempre um ótimo companheiro de solidão. É, exatamente. Um livro. Um livro. Um livro, ele é insubstituível, né? Então, esse processo de criar um livro para mim, de criar um livro ilustrado para mim, depende do texto. Eu leio muito texto, eu analiso o texto, depois eu começo a fazer a pesquisa, a pesquisa iconográfica, como é que é o personagem, começo a desenhar o personagem, começo a desenhar os cenários, como é que é o clima, se é um livro tenso, se é um livro dramático, se é um livro cômico, grotesco. Quer dizer, tudo isso é que determina o estilo do meu trabalho. É até interessante que quando as pessoas olharem as imagens, notar que os desenhos não têm muita relação um com o outro. É porque o que determina o meu modo de fazer os meus livros, os meus desenhos, é a literatura. Eu percebi um pouco isso, não existe muito um estilo Rui de Oliveira, não existe isso, né? Não, não, não tem. Você transita em vários, né? Muda muito, né, o seu desenho. Às vezes até no mesmo mês, por exemplo, quer dizer, eu não faço livro num mês, eu faço mais tempo, né? Mas digamos assim, se eu fizesse um livro, dois livros no mesmo mês, esses dois livros seriam diferentes um do outro. Naturalmente diferentes. Nesse sentido, é um desenho, é um trabalho contraditório, porque você encontra algo que está fora de você. É como se fosse um ator, como se fosse um Darcy Hoffman, por exemplo, que trabalha vários papéis. Daí vem a importância que eu dou no meu trabalho, o teatro, né? Eu acho que o teatro é que, é que sentimenta teoricamente o meu trabalho. Ilustrar um livro é como interpretar um livro. Você, é como se fosse, o texto é como se fosse uma partitura de música. Eu vou tocar essa partitura de música. Eu vou interpretá-lo... Da sua maneira. A minha maneira de ver o texto. Lógico que nunca vou fazer algo que entre em contradição com o clima literário e com o estilo e com a intenção literária do autor. Eu sempre vivi muito à sombra, muito humildemente, à sombra dos escritores, né? Mas eu sempre gostei muito de escrever. E sempre escreveu livros para crianças? Sempre escreveu para jovens? Para jovens? Tanto é que, por exemplo... No público que você sempre desenhou. Eu acho que esse é meu público. Só para você ter uma ideia, eu tenho um livro chamado Cartas Lunares, que esse livro ganhou o prêmio de literatura da Academia Brasileira de Letra. O prêmio de literatura. Eu não sabia disso. Inclusive, eles foram, assim, muito enfáticos. Como eles sabem que todo mundo me conhece como ilustrador, eles disseram assim, você ganhou como texto. Apesar de eu ter ilustrado o livro. Ah, que fantástico isso. Eu continuo escrevendo, agora mesmo que eu escrevi um novo livro, que estou ilustrando. E eu pretendo, nessa minha fase agora, ilustrar fundamentalmente os livros, os meus projetos pessoais. Não é que eu não vá ilustrar outros escritores, mas fundamentalmente eu quero me dedicar mais aos meus textos e aos meus projetos. Carreira solo, né? É. É que nem o roqueiro, né? Carreira solo. O roqueiro é assim, o roqueiro vai ficando famoso, aí abandona a sua banda, né? Larga a banda, né? Larga. Larga. Dentro desse processo de trabalho Com os designers Com as outras pessoas que você trabalha Quando você está fazendo um livro Você tem total liberdade? Como é que funciona isso, Rui? Eu tenho total liberdade Eu estaria aqui cometendo uma injustiça profunda Com os editores Que me deram trabalho Durante mais de 30 anos Dizer que eles exerceram Alguma censura ao meu trabalho Nunca exerceram Eles confiaram sempre nos desastres Que eu causei Mesmo quando você não era Tão reconhecido Não era um artista reconhecido como é hoje em dia Você tinha liberdade no início da carreira? Sempre tive Porque mesmo que você esteja começando O editor sabe que ele está diante de uma pessoa Que erra com convicção E também acerta com convicção É você olhar no olho do editor Ele vê o teu desenho Ele sabe que ele não Que ele está diante de um artista que é jovem Mas ele pode deixar Tem segurança Tem segurança Tem segurança No seu trabalho Já aconteceu alguma vez Você ilustrar um livro Que o autor não esperava Que fosse aquilo Pedisse alguma mudança Não Isso já aconteceu Sim Já aconteceu Porque quando o escritor também faz um livro Ele deve ter uma imagem na cabeça Isso é um grande problema E às vezes de alguma forma você tem que corresponder Apesar de você ter conversado exatamente sobre isso A gente ter falado sobre isso Que é a sua visão Isso existe Mas acontece que cabe ao ilustrador Ele criar outras leituras Que eu chamo de leituras paralelas Você não pode ser dogmático quando ilustra Você não pode dar integralmente a sua visão pessoal Você não pode personalizar de tal sorte um livro Que torne aquela leitura unicamente inerente a você Quer dizer, você tem que tornar a sua leitura pessoal Mas universal Eu sei que é um pouco complicado isso Você ser pessoal e universal ao mesmo tempo Mas isso é que é o ideal Você faz também os projetos gráficos dos livros que você ilustra? Ultimamente não Eu acho que isso é um prosseguimento É um profissionalismo natural do livro Hoje em dia o livro brasileiro Ele é tão sofisticado Ele é tão profissional Que o ilustrador tem que ter consciência De que é melhor chamar um designer para trabalhar com ele Entendeu? Você trabalhar ao lado de um designer Porque ele é um arquiteto Porque senão você sai desenhando Você tem uma compulsão por desenhar Então você sai desenhando um livro Tem que ter um certo espaço em branco Um certo respirar Esse respirar quem dá é o designer Porque ele tem um certo distanciamento que você não tem E o que que te faz aceitar um trabalho? Quais são os motivos? Olha Nos últimos anos Eu lhe confesso assim Que eu aceito quando eu gosto Ou do texto Quando eu gosto do escritor Quando eu gosto da escritora Mas no início da minha carreira Eu olhava sempre a dispensa da minha casa Se a dispensa estava... É bom, eu ia falar fora o dinheiro O que que você faz assim? Se a dispensa estava cheia Eu chegava assim e dizia assim Olha esse livro eu não gostei muito não Eu acho que eu estou sem tempo Quando eu ia assim e via a dispensa vazia Aí o mesmo texto eu dizia assim Olha esse texto é genial Vamos fazer esse texto Quer dizer Numa fase da... Eu ilustrei muita coisa medíocre também Eu ilustrei muito texto medíocre Tem coisas que você hoje em dia não aceitaria Que você aceitou lá atrás Ah, sem dúvida Pra poder... Nem pensar Deixar dispensas Sem dúvida, sem dúvida E Rui, que impacto que essas mudanças tecnológicas tiveram no seu trabalho como ilustrador? Algum impacto ou não? Em ilustração nenhuma Porque o programa, todo mundo tem Todo mundo tem o mesmo programa Todo mundo tem o Pinterest Todo mundo tem esse programa Todo mundo tem o Photoshop Então eu não vou usar um programa que todo mundo tem Eu quero usar o meu programa meu Que ninguém tem O meu programa pessoal O meu programa que é da... Que é a minha... Do seu HD pessoal É a minha... A minha... O meu DNA Quer dizer O meu DNA Que é a minha tecnologia É o meu DNA Que é o seu diferencial Exatamente O Rui, a gente falou lá atrás Quando você entrou na televisão E não prosseguiu nesse papo Como é que foi? Você começou na TVE Fazer a direção de arte Começou na Globo Como é que é essa sua... Eu comecei na TV Globo Passagem pela televisão Eu comecei na TV Globo Foi um período muito profícuo da minha vida, né? Todo esse período que eu tive na TV Globo Foi muito bom pra mim Muito bom Em todos os níveis Eu realizei o... Acho que um trabalho assim... Gigantesco Até pra idade que eu tinha No caso do Picapó Amarelo Você tem a responsabilidade De fazer a direção de arte Você fez a direção de arte Do sítio do Picapó Amarelo Eu comecei a desenhar o sítio já em 76 Eu assisti É, você assistiu, né? Eu acho que ele foi pro ar em 77 ou 78 Mas em 76 eu já tava desenhando os personagens Foi um período de ouro assim pra mim Um período que eu trabalhei lá Mas você nunca deixou de ilustrar? Nunca deixei de ilustrar Mesmo nesse período da Globo Mesmo profissionalmente Você continuou ilustrando Livros, fazendo capas Menos do que na época A partir de 83, 84 É quando eu me dedico mais ao livro Foi quando eu saí de televisão E o cinema de animação Também vem nesse tempo todo Paralelo Paralelo Você tem quantos filmes? É, eu tenho seis filmes Seis filmes realizados, né? E esses filmes viraram livros Porque o cinema de animação que eu faço É muito influenciado pela ilustração Então eles se transformaram em livros Você já trabalhou com propaganda também? Não, com propaganda eu nunca trabalhei Nunca trabalhei Por algum motivo? Por falta de oportunidade? Não, não Por ideologia? Não, por convicção mesmo Eu preferi trabalhar no banco, no Senai Então eu acho que seria mais danoso Para a minha carreira ir para uma agência Do que trabalhar como datilógrafo É? Mas por que isso? Não é muito radical, não? Não, veja bem Eu era um rapaz na época, né? Rapaz dos anos 60, né? Muito radical, sim Mas eu acho que eu estava com razão Eu não ganhei dinheiro logo Quer dizer Na época meus coleguinhas ganhavam muito dinheiro Em agência E abandonavam a escola Sabe? Então isso para mim era uma coisa assim Um pouco perigosa De repente Sabe? Onde está teu tesouro Está teu coração, né? Eu acho De todos meus coleguinhas que trabalhavam em agência E depois se tornaram veteranos Quando eu encontro Ah, eu queria ter continuado a pintar Eu queria ter... Eu sempre queria, 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 queria Ganharam dinheiro Mas não ganharam a alforria intelectual deles Você é uma pessoa caseira, né? Já deu para perceber Sim, eu não saio de casa Tenho um pavor de sair de casa Não tenho nenhum interesse em sair às ruas Eu, para dizer sinceramente Fazendo uma confissão muito sincera para você O que eu gosto mesmo é de ficar desenhando Mas você tem noção dessa felicidade que é, né? Fazer o que a gente gosta O que mais gosta é ter um talento E ainda por cima dar dinheiro com ele Sim, eu me sinto muito gratificado Eu agradeço a Deus por isso, né? Me sinto muito gratificado Eu gosto de ficar na minha casa Curtindo meus livros Curtindo minhas músicas Está ótimo Muito obrigada Eu que te agradeço Prazer Eu que te agradeço Essa oportunidade de falar aqui no Canal Futura E... E... Falando sobre a ilustração Que tem pouco espaço na televisão Mas tem muita coisa para dizer Muito obrigado Com certeza Muito obrigada a você Obrigado Vamos fazer nossas chamadinhas Você é moneta, hein? Você pode depois Tem muita minha cidade, né? Tem muita minha cidade Tem muita minha cidade Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti